Pessoal, espero encontrá-los muito bem hoje, então, como eu havia prometido, vamos agora para uma explicação do ciclo 4 de Antropologia, Ética e Cultura. Vamos falar especificamente de alguns filósofos que discutem lá os temas liberdade e alteridade, para a gente explicar o posicionamento de cada um a respeito desses temas e dar uma noção geral. Depois, eu até proponho uma reflexão para vocês, para tornar mais prático isso, para vocês pensarem na vida de vocês diante desse conteúdo. Então, vamos lá, eu estou colocando essa tela para vocês, para ficar mais fácil, então, eu vou discutindo e vocês vão acompanhando, eu vou mostrando para vocês. Então, começando o tema da liberdade, então, vamos lá aqui com o amigo Martin Heidegger. O que o Heidegger fala disso? Bom, isso tudo está lá no material de vocês, como vocês já devem ter lido. Ele trata da relação com o outro e com o mundo ao redor. Bom, o que isso significa? Significa o seguinte, que nós somos seres de relação, como a própria unidade defende. Então, ela usa o trabalho do Heidegger, do filósofo Heidegger, para traçar essa questão, para defender essa questão. E aí, o Martin Heidegger, aqui nós estamos no estudo de Antropologia, então, ele é filósofo, então, nós vamos pelo caminho da antropologia filosófica, tá? Neste momento. Então, o que ele traça aqui? Que indiferença ou colaboração são duas coisas que existem na relação com o outro e com o mundo ao redor, né? É claro, ele prevê que é muito importante a colaboração e que a liberdade, ela possui limites, né? Os condicionantes que a gente já falou. E ela significa o quê? Ela é igual a liberdade de e liberdade para, que está logo no início do material. Então, liberdade de está relacionada à escolha e liberdade para está relacionada a atuar e, inclusive, lidar com os resultados da escolha, tá? Então, vamos seguir adiante. Esse é um tema que também é recorrente. Bom, Victor Frankl, vocês já viram ele, tal, da área da psiquiatria. Nós já falamos sobre ele também no ciclo 3 e ele é um autor muito importante para o nosso estudo antropológico. O que ele fala a respeito da liberdade, né? Ele diz que por meio da liberdade o ser humano alcança a dignidade. Bom, então, para o Victor Frankl, vocês já conhecem mais dele, já vimos um pouco da história dele, é na liberdade que nós garantimos a nossa dignidade. Se você quer um ser humano digno, ele precisa ter liberdade. Tire a liberdade dele, você tira também a sua dignidade. Então, a liberdade aqui é uma condição de ser digno, tá? O Otávio Dirizi, né? Ele propõe que a liberdade põe o controle sobre querer ou não alguma coisa, tá? Bom, o que significa isso na prática? Então, é através do exercício da liberdade que nós controlamos os nossos instintos e colocamos acima daquelas imanências, também relembrando ali todo o estudo do ciclo 3, tá? Pra lembrar que o ciclo 4, ele tá amarrando alguns temas que a gente já trouxe, então ele tá dando a base conceitual um pouquinho mais profunda, tal, e passando por isso, olha, a gente teve o exemplo prático, conclusões práticas, agora a gente tá tendo o embasamento teórico. Então, a liberdade põe o controle sobre querer ou não alguma coisa. Quando a gente não é livre, a gente não pode decidir. Por exemplo, se você é escravo de uma compulsão, ela te dirige, você não. E aí você não consegue dizer, não, eu não quero fazer isso. Você simplesmente é escravo de uma vontade. Você pode ter vontade e optar por não fazer. Isso é liberdade, tá? Então, é desse universo que o Otávio Dirizi está falando. Bom, continuemos. Os kantianos. Quem são os kantianos? Aqueles que seguem o pensamento do filósofo Immanuel Kant. Novamente, estamos aqui na antropologia filosófica, nos pautando na filosofia para exercitar a postura e o conhecimento antropológico. Bom, legal. Só que aí, o que os kantianos traçam? Olha, são muitos kantianos, é uma linha filosófica baseada no pensamento do Kant. Quer dizer, para quem estuda filosofia, aí ele vai se aprimorar mais, se aprofundar, contextualizar tudo isso. Para quem é das outras áreas e está fazendo esse estudo de antropologia, o mais importante é só saber qual que é a fonte do conhecimento. Então, aqueles que seguem o pensamento do Kant, que tomam esse pensamento como base para traçar os seus entendimentos filosóficos. E aí eles têm uma coisa em comum, tem aí cada qual as suas particularidades, mas o que eles carregam em comum que o material aqui está traçando? Que essa total liberdade, a ideia de uma total liberdade equivale à razão prática. Então, o que é razão prática para os kantianos? Razão prática é a vontade submetida à regra moral. Vocês veem que, na nossa análise aqui, nós usamos os dois um após o outro, o Otávio Giresi e os kantianos, porque tem um diálogo aqui, tem uma complementariedade nas ideias. O que está posto aqui, então? Que a liberdade de fato, a total liberdade, ela tem uma razão prática. Essa razão prática, ela impõe que a nossa vontade é submetida à regra moral. Ou seja, a regra moral, ela está distinguindo o bem, o mal, o certo e o errado. Está restabelecendo um compromisso ético na prática. Então, diante disso, se eu vou para uma prática dessa maneira, eu estou estabelecendo um compromisso com a razão. E eu não preciso de recompensa para isso. Nossa, fui tão colocado num ponto de vista ético, fiz tanta defesa ética, e o que eu recebi em troca? Você não tem que receber nada em troca. Você faz isso por convicção, porque você quer contribuir para que as coisas funcionem bem, ou para aquilo que se chama em filosofia o bem comum. Então, é um aspecto muito abrangente, é muito difícil, inclusive, definir o que é bem comum, porém, o seu compromisso é com isso. Então, provavelmente, ninguém vai te falar nossa, que legal, você exerceu sua total liberdade usando a razão prática, submeteu a sua vontade à regra moral. Parabéns, você não vai ouvir isso, não é essa ideia. Para os kantianos, significa o quê? Não, você faz isso porque você acredita. É um presente que você dá para si mesmo. Então, você que se parabeniza, você que tem o seu contentamento no exercício total de sua liberdade de não se deixar levar pelas vaidades, pelas tentações e seguir olhando claramente, exercendo a sua liberdade de dizer isso me convém, isso não me convém. Por esse caminho, vale a pena seguir, ele é correto, eu tenho convicção nisso, eu acredito nisso. Esse outro caminho, muito embora ele seja tentador, eu até goste dele, mas não acredito nele. Isso é o exercício da liberdade, quando tudo está submetido à sua razão prática. Bom, e os materialistas? Também é uma outra linha de pensamento dentro da filosofia que nós utilizamos aqui. Nós passamos por tudo isso muito rápido, porque nós queremos discutir a liberdade e só queremos pegar pontos cruciais diante disso. Os materialistas, então, que são aqueles que têm em comum, acreditarem que só existe a matéria, então não existe Deus, esse mundo espiritual pós-morte, não. Numa linguagem bem coloquial, é pensar o seguinte, morreu, fedeu, ou seja, acabou, você não vai ter mais nada, então você é seu corpo, tá? A sua existência é material, tá? Então é nisso que os filósofos materialistas acreditam. Pode parecer meio cruel para quem acredita na espiritualidade, no mundo espiritual, mas traz muitas contribuições aqui para a nossa discussão. Por quê? Porque aí, na questão da liberdade, eles dizem que tudo deve ser produto da liberdade. Sempre pensem, materialistas, filósofos materialistas, eles têm divergências entre si, têm peculiaridades, tá? Aqui a gente pegou um ponto que é comum, tá? Que alimenta as ideias de todos eles, a respeito da liberdade, que é o tema em discussão, que é o que a gente está investigando aqui, a gente está amarrando as pontas disso, que a gente tratou o tempo todo, em todos os ciclos de estudo, a gente trata sobre a questão da liberdade. Então, voltando aos materialistas, eles dizem, tudo deve ser produto da liberdade. Então, significa que os seus valores morais, hábitos, até as instituições, elas devem ser produto da liberdade. Então, o que isso implica? Implica que nem a natureza, nem a biologia, nem a sociedade, nem mesmo Deus determina o ser humano. Vocês estão vendo que o ser humano determina a si mesmo. Então, esse é o pleno exercício da liberdade, tá? Para os materialistas. Então, tem que seguir adiante e realmente exercitar a minha liberdade. Todas as estruturas institucionais, os atos, os valores morais, eles mudam, eles se transformam, tá? E tudo isso tem que ser produto do exercício desta liberdade. Então, a natureza, ela não pode, nem a biologia, ela não pode, nem a sociedade, nem mesmo Deus pode determinar o que eu sou. O que eu sou enquanto ser humano, eu vou definir a partir da minha liberdade, lidando com a biologia, lidando com a natureza, lidando com a sociedade. E, se eu acredito em Deus, estamos lidando com a ideia de Deus, tá? Com as minhas crenças sobre Deus. Mas, no caso dos materialistas, eles não acreditam na existência de Deus. Eles acreditam na existência material, tá? Então, eles não se preocupam, não veem esse mundo espiritual e tudo mais, tá? Mas, do ponto de vista da liberdade, somos nós que definimos, né? O que fazemos, o que somos. E aí, nós, enquanto seres humanos, então, o ser humano, se constrói e reconstrói no exercício da liberdade, tá? E aí, os materialistas complementam dizendo, a liberdade é o grande objetivo em si mesmo. Então, o ser humano vive lutando para exercer a liberdade mais plenamente, lutando com as coisas da vida, com os condicionantes da vida para conseguir, cada vez mais, exercer a liberdade. Para os materialistas, esse é o grande objetivo, um objetivo em si mesmo, tá? Porém, no nosso material, no nosso estudo de antropologia, ética e cultura, mesmo considerando todos esses filósofos, inclusive os materialistas, nós temos aqui algumas divergências, algumas críticas aqui, especialmente a esse vertente. Então, o que se conclui no material? Na verdade, a liberdade não é só o grande objetivo e pronto, né? A liberdade, ela precisa ser orientada para a humanização. Então, a gente tem um outro objetivo aqui, e para a perfeição e a plenitude do ser humano, tá? Então, essa é a conclusão aqui, né? Que eu estou tratando, de toda essa discussão. Então, a gente não fez essa discussão para ficar decorando simplesmente os nomes dos filósofos. É claro, todos eles participam de discussões políticas, econômicas, de organização social. Então, é importante você saber que eles existem, né? Então, ninguém vai querer te vender uma máquina de lavar roupa e Manuel Kant, porque, se quiser, você vai falar, não, eu sei que Manuel Kant é um filósofo, nem um liquidificador Heidegger, né? Você fala, ah, você vai falar, não, isso não é marca de liquidificador, né? Então, a gente precisa ter esses conhecimentos gerais em todas as áreas, tá? Porque, hora ou outra, eles aparecem na vida e em sociedade. Quanto mais inseridos na vida política, principalmente, na vida social, quanto mais nós participarmos desses processos, mais essas pessoas, essas linhas de pensamento serão citadas no nosso cotidiano, porque elas são referência para a tomada de atitude em instâncias e níveis deliberativos. Organizaram o pensamento político e social que nós temos, junto, naturalmente, com tantos outros, de diversas outras áreas. Então, a gente precisa, pelo menos, conhecer a existência, um pouquinho de cada um, porque, se alguém falar, a gente lembra, olha, eu já ouvi esse nome aí, entendeu? Acho que é da filosofia. E aí, a gente tem condição de fazer as perguntas adequadas, que é o padrão base. A gente nunca vai saber tudo, nunca vai lembrar de tudo, mas, pelo menos, a gente tem a condição necessária, prevista para o nível superior, de fazer as perguntas que precisam ser feitas para que nós possamos produzir conhecimento. Então, nessa conclusão aqui sobre liberdade, passando por todos esses entendimentos, lá no ciclo 4, a gente tem que a liberdade está orientada para humanização e para perfeição. humanização, nos tornarmos mais humanos. A perfeição significa, é uma utopia, é um objetivo inatingível para nós, seres humanos, mas, quando a gente se destina a isso, a gente também se supera, e aí a gente alcança o caminho da plenitude do ser. Então, é esse o destino, é essa a orientação nossa, aqui, quando discutimos liberdade. E temos que ela deve estar sempre acompanhada pela responsabilidade, liberdade de escolher e liberdade para lidar com as consequências, para aquilo que vem em seguida. Então, a liberdade tem que ser para atuar, como nós colocamos no início. A liberdade sempre está acompanhada pela responsabilidade. Muito bem. alteridade, aí é um outro tema, então fechamos assim o tema da liberdade. E alteridade, como que fica? Então, vamos lá, gente, vamos ver aí a questão da alteridade. alteridade, do ponto de vista da alteridade, a relação eu-tu, como ser social. Então, alteridade nós já vimos, já falamos muito, relação eu-tu, eu com o outro, o ponto de vista do outro, pelo que a gente viu. Aí, vamos pegar aqui o Frei Beto. No Frei Beto, nós estamos indo, ele é teólogo, então estamos caminhando para a filosofia, desculpe, para a antropologia teológica. Ele é filósofo, teólogo, Frei Beto, então nós estamos caminhando aqui na antropologia teológica. O nosso estudo é interdisciplinário, o caminho em vários vertentes. Bom, então, aqui nós temos a alteridade, que a gente já falou, já tratou bastante, já estamos aqui amarrando as pontas soltas, tentando dar um desfecho para isso, tudo que nós vimos. Um desfecho ainda mais conceitual. Depois nós vamos colocar isso na prática. Então, ser humano, como ser social, ele envolve o eu e o tu. Eu não sou eu sozinho. Eu só existo se existe o tu, porque nós somos seres sociais. E aí, o Frei Beto, partindo da visão judaico-cristã, o que ele coloca? Todo ser humano merece viver dignamente. Isso aqui é um valor judaico-cristão. Muito bem. E aí ele ressalta os pilares da sociedade que podem permitir essa dignidade, podem permitir que os seres humanos possam viver bem. Então, se funcionarem, estamos bem. Que é família, escola, estado, igreja e trabalho. Mas o que significa isso? Família, escola, estado, igreja e trabalho funcionarem bem, como eu disse. Significa, para o Frei Beto, que eles devem ser comunidades de alteridade. E o que raio é comunidade de alteridade? Comunidade de alteridade é comunidade alter, o outro. Alteridade, o lado do outro. Comunidades que contemplam o lado dos outros. Não só o meu. O meu também. Tem, mas tem que contemplar o lado dos outros, porque nós nos construímos juntos, o ser humano, enquanto ser de abertura e de finitude. Então, é fundamental que nós tenhamos essa noção do lado do outro. Por isso que tem que ser comunidades. E como nós já vimos no trabalho do Balma, especialmente lá no ciclo 2, de modo geral no ciclo 2, até na discussão das fake news, a gente viu o quê? Que essas instituições, família, escola, estado, igreja e trabalho, estão em crise. Porque até as noções de verdade, que eram muitas vezes trazidas pela família, pela escola, pelo estado, pela igreja e pelo trabalho, também se mostram em crise. Então, aqui ele está traçando um objetivo para a gente, para a gente sair da crise, que é transformar essas instituições, que são pilares da sociedade, de acordo com o Frei Beto, em comunidades de alteridade. Então, dentro da família, nós temos que olhar para os outros e não pensar que, ah, é da família, tem que ser igual. Ele é o outro. Como é esse outro? Nós temos que ter essa autoridade. Nós temos que ser em família, uma comunidade de alteridade. Na escola, idem, ah, aquele lá fez uma pergunta horrível, ah, ele é burro, ele é isso. Não. Veja o lado do outro, veja a dificuldade e o potencial do outro. A escola como uma comunidade de alteridade. O estado, a mesma coisa. Ah, aquele lá é de esquerda, aquele lá é de direita, aquele lá é de centro, aquele lá é de revestréis, não sei o quê. Aquele lá presta, aquele lá não presta, o lado daquele lá está errado. Erros, acertos, desvios, problemas, mas com viés de construção de uma comunidade de alteridade. Ou seja, vamos buscar o lado do outro e não eliminar o lado do outro. Então, o estado, enquanto instituição, também, de acordo com essa percepção judaico-cristã, deve promover uma comunidade de alteridade. Bom, depois, igreja, mesma coisa. E trabalho, mesma coisa. Então, a função de alteridade é despertar a generosidade. Lógico, se eu vou olhar para o outro, eu não vou olhar para o outro para ofendê-lo, para falar que ele está errado. Eu vou olhar para o outro para ver o lado do outro. A partir daí, nós temos um despertar de generosidade. É esse o objetivo. Percebendo o outro e a sua diferença em relação a mim. Aprendendo e me interiorizando. Respeitando as diferenças. Olha, gente, quando a gente fala disso, todo mundo pensa, ah, mas e o criminoso? E aquele que vai me ofender? Como é que eu vou pensar no lado dele? Não sei o quê. Enquanto eu penso no lado dele, ele continua me agredindo, me maltratando. Olha, se nós temos uma comunidade de alteridade, na família, na escola, no Estado, na igreja, no trabalho, nós diminuímos a possibilidade desse outro ter ódio o suficiente, ter raiva o suficiente, ou ter até uma necessidade material de fazer tudo isso, de partir para esse lado de desrespeito, de ofensa. Isso deixa de existir? Não. Não vai deixar de existir. Não é essa a questão. Infelizmente, não. As pessoas fazem escolhas. Só que quando elas têm condições para fazer escolhas melhores, há um número maior de pessoas que fazem essas escolhas melhores, a caminho de uma sociedade que funcione bem para todos. Então, uma comunidade de alteridade, ela dá o exemplo da alteridade e estimula os seus integrantes a também estabelecerem a alteridade. Não temos controle. Então, não vai ser todo mundo que vai aderir, que vai fazer assim. Mas, com certeza, isso é seguro. Nós temos a possibilidade concreta de ampliar esse horizonte de alteridade. Nós temos essa proposta claramente definida. E isso contribui para a segurança de todos. Os casos específicos vão existir e vamos lidar com eles. Mas a função de alteridade, ela facilita o entendimento do outro, diminui o número dos conflitos e aumenta a possibilidade de nós vivermos em paz e livre da injustiça e do crime. Então, é isso. É por isso que nós estamos aqui. Não é para passar a mão na cabeça de quem sacaneia a gente, de quem maltrata a gente, não. É pelo contrário. Para a gente ver que, por trás de todo esse universo de desrespeito, há outro universo de desrespeito que é anterior. E que a gente precisa quebrar isso para que não aconteça mais. E para que ninguém seja desrespeitado. E aí, aqueles que realmente insistirem, vão ter mecanismos de justiça que vão falar ó, você passou daqui, você vai ter problema. Você também tem que ver o lado do outro. Então, é isso. É esse universo que a gente está tratando. Bom, muito bem. Posto isso, para não ter confusão, o último tópico é o da multiculturalidade. Por que esse tópico é o último? Porque ele é onde culmina tudo isso. Onde a gente chega. É o topo. O cume. É o lugar onde a gente chega. Por quê? Porque nós vivemos hoje num mundo da multiculturalidade. O mundo inteiro. Porque nós temos contato entre várias culturas diferentes. Vários modos de entender a vida. Vários modos de enxergar as coisas. Vários modos de resolver as coisas. Porque estamos também dentro do processo de globalização da economia, que vem desde a década de 90. Globalização da economia capitalista. E também, diante disso, da diversidade religiosa e os processos migratórios também. Tudo isso nos expõe a diferenças culturais. Nós lidamos com diversas culturas diferentes da nossa o tempo todo. Alguns mais. Outros menos. Mas, de qualquer maneira, está aí. É um fenômeno que está na nossa frente. Quer nós olhemos para ele, quer nós não olhemos para ele. Ou olhemos pouco. Então, esse fenômeno impõe a necessidade de convivência com as diferenças culturais. O que, como vimos, pode ser um universo de aprendizado muito rico. Então, vamos pegar outro Martin aqui. Só que agora o Martin Boebert. E o que ele diz? Dentro ainda da filosofia. Não existe eu, senão em relação ao tu. Então, eu, mim, pessoalmente, indivíduo. Eu só existo em relação ao tu, que é o outro. Então, pegando essa visão do Boebert. Porque na relação eu-tu, a existência de ambos é interdependente. Olha, eu só existo porque você reconhece a minha existência. É fundamental isso. Eu existo também, enquanto indivíduo, em relação à sua individualidade. A individualidade de vocês que estão me ouvindo. Então, diante disso, o eu-tu indica o eu. É fundamental para o eu, para a minha existência. Tem que ter o tu. Então, e aí ele estabelece uma outra categoria, que é o eu-isso. Bom, e aí? Como que funciona? Considerando o eu-isso, tem-se apenas a relação de si com a própria existência das coisas. Com a própria, desculpe, experiência das coisas enquanto coisas. Cara, mas isso está complicado, hein? Experiências das coisas enquanto coisas. Vamos para a prática, gente. É muito simples. Isso aqui não é complicado, não. Só parece complicado. Mas não é. Na prática é o seguinte, olha. Pensa bem. Você me reconhece como indivíduo, eu existo. Eu reconheço você como indivíduo, você existe. Se eu reconheço as coisas, isso, eu, minha relação eu com isso. Se o computador é isso, se, eu usei exemplo de eletrodomésticos, citei agora há pouco, né? Máquina de lavar, liquidificador, isso. Se eu considero a minha relação com isso, só existe a minha experiência, ou seja, eu usando a máquina de lavar, eu usando o liquidificador. Não existe o liquidificador e a máquina de lavar, senão enquanto algo utilizável. Entenderam? Eles são isso. Coisas. Então, existe a minha experiência dessas coisas enquanto coisas. Entendeu? É só de mim para elas. E do que elas fazem, que eu quero que elas façam. E do que elas não fazem, que eu não quero, ou que eu quero e que elas não fazem. E só. Enquanto ser ativo, existe eu. E o outro aqui não é outro, é uma coisa. Por mais que eu pegue uma coisa que tem função, é a função, ela é uma coisa. Então, é isso. Então, tomando o ser humano, continuando, espero que esteja claro, né? Eu, eu, tu, eu, isso, né? Mas, aí, eu continuando nesse raciocínio, tomando o ser humano como único, individual e irrepetível, a relação humana, eu, tu, respeita a dignidade, considera o outro como humano. O que significa? É o exemplo que eu já dei, quando eu falei do eu, tu. Olha, eu olho você e vejo você. Eu vejo você. E é por isso que você existe. Por isso que a sua dignidade é respeitada. Porque eu estou olhando para aquilo que você é enquanto ser. Não estou te colocando no plano das coisas como um objeto. Você é um ser. Liberdade, vontade, alteridade, diferenças, sua individualidade. Então, a sua dignidade está preservada no meio de tudo isso. Então, se a relação humana se dá no eu, tu, ela respeita a sua dignidade e a minha. As dignidades existem aqui, tanto a sua quanto a minha. Então, eu considero você como ser humano e me coloco como ser humano diante de você. Esse é o eu, tu. Enquanto que a relação eu, isso, aí ela diminui a nós dois. Diminui a mim, porque não considerando a dignidade do outro, no meu exemplo você, eu não reconheço a totalidade que eu sou. E o que é essa totalidade? Eu dependo de você, ué. Para que eu ia gravar tudo isso, ter esse trabalho, montar esse conteúdo, se você não existisse? Então, eu, professor, só existo porque existe você, aluno. E a minha dignidade enquanto ser depende de você. Se você não olha para isso, se você não reconhece isso, você não vê essa dignidade, nós não temos, então, esse compartilhamento da dignidade humana, só que aí você se diminui também. Por quê? Porque essa totalidade, ela é para mim o que é também para você. Você também depende dela. Então, é isso que a totalidade do ser, é no eu, tu. No eu, isso, eu quebro. Aí eu diminuo o outro, não percebendo muitas vezes que eu também me diminuo quando faço isso. Então, por quê? Porque não considerando a dignidade do outro, não reconheço a totalidade do eu, que é dependente da relação com a individualidade e complexidade do outro. É nas individualidades diferentes que ambos nós dois existimos, que as nossas dignidades prevalecem. Então, o outro não deve ser um objeto, isso, uma coisa. Então, não tem que ter com você a experiência de, como eu falei do eu, isso, de uma coisa, que é só a minha experiência em relação à coisa. Não, o outro não deve ser um objeto, isso, mas um ser completo, que me completa enquanto ser, tu. Então, é como tu que você complementa a minha experiência e a sua experiência, são a nossa experiência e nessa experiência existe a minha individualidade e a sua, a minha dignidade e a sua. É isso que o Bober está dizendo, basicamente. Então, aí tem outro Martin, que agora é o Heidegger, nosso coleguinha aqui também de estudo, e caminhando para a conclusão. E o que ele diz quanto a isso? Ele também afirma que ser humano é único, irrepetível e é o único com capacidade de perguntar-se sobre si mesmo. Então, isso é fundamental, porque nós temos a capacidade de nos perguntarmos, nossa, será que eu acertei fazendo essa escolha? Será que eu errei? Eu me considero uma pessoa boa, mas será que eu sou tão bom assim? Será que eu não estou pecando? Isso é ser gente. A pessoa que não se questiona desse jeito, ela está meio que escapando do universo humano, porque o universo humano propõe essa autocompreensão. O ser humano é o único com essa capacidade de autocompreensão, de perguntar-se a si mesmo, se questionar e até pensar, ó, me compreendia menos, agora estou compreendendo um pouco mais, ou então, sinto necessidade de compreender mais de mim, porque não sei quem eu sou devidamente, não estou satisfeito com o meu nível de autocompreensão. e isso é a nossa liberdade. Aí é que a gente exerce a liberdade, inclusive num processo de transformação. Eu sou livre para dizer, olha, me compreendendo melhor, vejo que não estou feliz do jeito que eu sou e quero me transformar. Ou, me compreendendo melhor, vejo que preciso defender algumas características aqui que são importantes demais para mim e que eu considero relevantes e que quero manter e ampliar. Isso é o exercício da liberdade. Aqui nós somos livres. Do contrário, nós seguimos o horizonte tal qual vem, sem exercer a liberdade de escolha e para lidar com aquilo que vem depois da escolha, para atuar no mundo. Bom, agora o Paul Tillich é simples, viu? Não precisamos dar um xilique para prender ele, brincadeira. Então, o Tillich aqui é sossegado, tá? Bom, o que ele diz, o Paul Tillich? Ele diz que não existe eu sem o mundo. Então, ele está falando do ambiente. Então, é a última pegada aqui da nossa discussão sobre multiculturalidade, alteridade e liberdade. Por quê? Porque nós estamos falando do ambiente. E no nosso material, a gente tem esse cuidado também com o meio ambiente de forma geral. E é o ambiente social, é o ambiente natural, é o ambiente urbano, né? É o ambiente. O mundo, o que nós chamamos de mundo? O que é a nossa ideia de mundo? É aquilo que nós construímos. É o mundo do ser humano, né? O ser humano em relação ao ambiente. Então, não existe eu sem o mundo. Sem esse mundo. Eu existo onde? E esse mundo é dinâmico. Eu vivo porque é um mundo dinâmico, vivo, desculpe, é um mundo vivo, porque é preenchido por nós, por cada eu diferente, múltiplo. Olha só que mundo dinâmico. Porque tem vários eus diferentes, múltiplos. Tem eu, tem você, tem o outro, e o outro, e o outro, e o outro, e o outro. Só que tem uma coisa. Nesse mundo, eu olho para ele e transcendo o meu ambiente. Porque me precipito ao mundo. Aqui, vocês já ouviram aquela noção assim, olha, eu vou ganhar o mundo. Quando a pessoa fala assim, eu vou ganhar o mundo, ela está indo para a transcendência. e muitas vezes ela está se deslocando do ambiente dela. Então, você reconhece o seu ambiente, transcende o seu ambiente, porque reconhece a sua necessidade, a sua existência no mundo. Como um todo. E o seu ambiente também é o mundo, o mundo que você conhece. E o mundo transcende junto com você. Entendeu? A existência eu e o mundo, e não existem um sem o outro. Os dois são interdependentes. Então, é isso aí. Gente, valeu então? É isso? Então, vamos concluir? Na conclusão. Então, o que chega lá, quanto a esses temas, o ciclo 4 de estudos. Na multiculturalidade, é que temos condições de ser e existir plenamente, enquanto seres individuais e repetíveis, com compreensão de si, se transformando continuamente, a partir do exercício da liberdade e do aprendizado, com aqueles que os odeiam. Então, você tem três elementos aqui. Primeiro, na multiculturalidade, você tem o eu, o indivíduo, que são vários. Cada qual com a sua individualidade e com o seu processo sociocultural. Então, todos juntos, multiculturalidade. Então, são vários indivíduos, vários grupos sociais, várias culturas. E cada indivíduo participando dentro de cada uma dessas culturas, irrepetível e individual único. Muito bem. E aí, compreendendo essa dinâmica, nós estamos compreendendo cada qual a si mesmo. E cada qual se transformando, mudando. Por quê? Porque você tem um monte de contatos aqui que te transmitem uma diversidade, uma riqueza muito grande. E nessa riqueza, a gente se transforma. Se eu me nego a me transformar, o que eu faço? Eu falo, não, eu não vou mudar. Quem tem que mudar é o outro. E aí, começa o tema do outro ciclo que a gente vai ver. Vou nem falar agora. Por quê? Porque aí, nós não temos... Eu tenho o quê? Eu podo a liberdade do outro. Porque eu digo, não, não vou mudar nada por causa do outro. O outro que mude. Mas o outro está sendo eles. Permita que ele seja. E se você permite que ele seja, isso vai trazer uma transformação para você. Não, mas eu não quero transformar nada. O outro é que se dane. Pronto. Já temos um conflito. Aqui, nós não temos o exercício pleno da liberdade. Então, o exercício pleno da liberdade está aqui, nessa transformação contínua. É o exercício da liberdade de olhar para o outro e para atuar na própria vida com essa experiência na relação com o outro. A relação eu-tô, digamos assim. Então, aí eu vejo o outro e falo, nossa, o que eu trago para a minha vida? O que eu mudo? Então, se você não está aberto, se você se fecha, então, esse exercício da liberdade é restrito. Então, o exercício da liberdade envolve esse aprendizado com todos aqueles que o odeiam. e, a partir daí, sim, você faz as suas escolhas e lida com os resultados dela. Então, é essa a conclusão aqui do universo da multiculturalidade. Bom, espero que tenha ficado claro e eu vou deixar uma reflexão para vocês fazerem. Isso é só uma reflexão. Então, espero que vocês pensem a respeito disso e que isso acrescente para vocês. Bom, diante de tudo isso, fica aqui um exercício, uma prática, né, para vocês, que tem o título Como eu me comporto diante da multiculturalidade. Entendam bem? Nesse exercício que eu vou propor para vocês, é uma auto-reflexão. Então, assim, como a gente faz, é uma postura que a gente defendeu desde o início do nosso estudo não é um julgamento. O que significa não ser um julgamento? Você não vai sair desse exercício pensando eu sou do bem, eu sou do mal, eu estou certo, eu estou errado. Você vai sair se conhecendo um pouco melhor. E ponto. A partir desse conhecimento, você pode se perguntar eu vou mudar alguma coisa ou não? não é um julgamento com veredito, não somos juízes, somos pesquisadores no âmbito da antropologia, estudantes de antropologia. Então, nos investigamos enquanto seres humanos e assim nos entendemos e nos transformamos com o objetivo de nos transformarmos sendo seres cada vez mais próximos de caminhando, de um caminho de perfeição, perfeição entendida nessa relação com os outros, nessa relação com o mundo. Todo esse ciclo trabalhou isso e continua trabalhando quando fala das dimensões humanas, que vocês já tiveram também esse conteúdo. Bom, então vamos lá. proposta do exercício aqui. Imagine um ambiente, um ambiente público, tá? Então, se quiser ouvir, fechar os olhos e imaginar, vai lá, eu vou lendo para você. Imagine um ambiente público e coloque nele uma mulher, coloquei como exemplo aqui uma mulher militar e está trabalhando, está fardada, ela está em serviço. Então, tem um ambiente público. Primeiro, imagina o ambiente, tá, está lá o ambiente. Agora vamos colocar uma mulher lá, militar, e ela está em serviço, ela está atuando neste ambiente público. Muito bem. Depois, temos uma outra mulher, coloca essa outra mulher, ela é islâmica, está vestida a caráter, tá, de burka, ela acredita impiamente no islamismo, segue, literalmente, religiosamente, então ela está de burka. muito bem. Mais uma pessoa nós vamos acrescentar nesse ambiente. Quem é? É um judeu. E ele também está vestido a caráter. Então, imagine com as referências que você tiver, de como se veste um judeu, como que é o tradicional dele na parte da vestimenta e coloca lá também o judeu nesse ambiente público. mas vai ter mais gente aqui, vamos colocar agora um casal homossexual e eles estão andando, caminhando de mãos dadas. Então, coloque esse casal homossexual caminhando tranquilamente de mãos dadas nesse ambiente que é público. Então, eles podem estar lá e estão caminhando, passeando de mãos dadas. bom, além desse casal, tem também um padre agora. Acrescenta o padre. O padre está também de batina, conforme a sua cultura, conforme a sua cultura religiosa, está lá. Está lá o padre de batina e ele está com uma ação. Ele está falando ao telefone celular. Então, ele está lá caminhando, tudo bem e tal, ou parado. Imagina só que ele está nesse ambiente, ele tem um lugar nesse ambiente, esse padre, e ele está falando no celular. Então, olha que ambiente, o ambiente vai sendo preenchido aqui. Então, tem nele já, nesse ambiente público, uma mulher militar em serviço, uma mulher islâmica de burka, um judeu, também vestido a caráter, um casal homossexual em passeio de mãos dadas, um padre de batina falando ao telefone celular e dois amigos de etnias diferentes, cada qual de uma etnia. Então, pense aí, dois amigos, eles são de etnias diferentes e são muito amigos. E eles estão conversando com muito entusiasmo, porque eles acabaram de se ver depois de muito tempo que eles não se viam. São grandes amigos. Então, eles estão conversando entusiasmados, se abraçando, e assim, se atualizando depois de tanto tempo que eles não se veem. Então, aí, imagine tudo isso nesse ambiente. Então, fique um pouquinho com essa imagem desse ambiente funcionando dessa maneira. Estando com essa imagem, vamos acrescentar agora você. Vai lá para esse ambiente. Então, se coloque você, ocupe um lugar nesse ambiente, um lugar seu aí. Então, olha, eu também estou lá. Se coloque nesse ambiente, se veja lá. Então, agora que você também está nesse ambiente, eu peço que você pergunte para si mesmo. Se faça a seguinte pergunta. Quem sou eu em relação ao ambiente e às pessoas que participam dele? Vou repetir a pergunta. quem sou eu em relação ao ambiente e às pessoas que participam dele? E aqui eu vou dar algumas alternativas possíveis. Eu sou aquele que julga? Uma alternativa. Sou aquele que rejeita? Sou aquele que ignora? Eu sou aquele que admira? Então, admira aqui as pessoas. sou aquele que simplesmente passa e segue o seu destino? Passo, olho tudo, está tudo aqui e sigo de acordo com o destino, o meu destino? Sou aquele que aprende? olho para tudo isso e aprendo? Sou aquele que ensina? Participo disso ensinando? E a última pergunta que eu deixo. O que mais posso ser? porque é uma infinidade de possibilidades aqui. Então, não é para me responder, é só uma reflexão para colocar em prática esta noção de multiculturalidade. E para saber como que é cada um de nós dentro dessa multiculturalidade. então, fique com isso, fique com essa reflexão e o que sair daí, só entenda. O que mais posso ser? Significa justamente esse processo que está colocado aqui no material, na conclusão do ciclo 4, de transformação contínua, que somos nós, amadurecendo continuamente a partir do pleno exercício da liberdade de estar nesse lugar público junto com tantas outras pessoas tão diferentes. E como eu falei, isso foi só um exemplo, um exercício, tá? Mas se vocês olharem ao seu redor, especialmente depois que a gente terminar esse período que a gente está mais em casa, quando a gente vai para a rua, é mais ou menos essa situação que vocês vão ver o que acontece. Nem sempre a gente nota que isso está acontecendo, mas, com certeza, no mundo globalizado de hoje, isso acontece muito. Tá bom? Um abração a todos, gente, e ficamos por aqui. Valeu muito. Até.